O Matheus, de quanto a gente tira do forno, qual é essa da Isis Valverde? Pois é, tá dando uma repercussão danada nas redes sociais. Apareceram umas fotos dela e não era dela, não foi isso? São várias nudes, imagens íntimas mesmo, ou seja, de fora as partes íntimas expostas, começaram a circular nas redes sociais e muita gente começou a enviar, inclusive, mensagem pra Isis, perguntando quais fotos são essas, é verdade? São suas? E aí agora a gente sabe, porque a jornalista Fábio Oliveira fez contato com a equipe, com a assessoria da Isis, pra entender porquê, né, dessas fotos estarem circulando, se de fato procedia, né, de toda forma é crime compartilhar a imagem íntima sendo verdadeira ou não. Mas fica também um alerta, inclusive aqui no programa você já falou várias vezes, recebeu o Gustavo Torrente pra falar sobre o poder da inteligência artificial em às vezes causar danos. E ficar perfeito, viu? Tão perfeito, que as pessoas depois acreditam e ficam replicando. E quem replica também é tão criminoso quanto aquele que criou. Exatamente. Não é? E aí, com base nisso, qual é o posicionamento agora da assessoria da Isis? Eles vão, através de uma medida judicial, não só no cível, mas também no criminal, atrás desse criminoso que, de fato, pegou a imagem dela, as fotos originais em que ela estava usando roupa, eles fizeram ali uma montagem mostrando as partes íntimas. Mas um dos pontos que o advogado dela levanta é justamente o fato dela ter algumas tatuagens que não estão presentes nessa montagem. Então é uma forma de comprovar e que, de fato, não é ela. Mas imagina só quanto a gente está compartilhando achando que isso é verdade, né? Então saiba que se você compartilhar... É crime. É crime mesmo. É dureza. E com esse negócio de falar de inteligência artificial e é tudo tão mais simples de ser feito, principalmente por errado, pode ser que a gente tenha uma série de outras situações assim e a gente tem que ficar atento para não replicar, porque senão você que replicou pode ser indiciado junto com o restante. Exatamente. É super importante destacar isso. Às vezes, naquele ímpeto, você acha que é engraçado, que é divertido ter essa informação, ter essa foto, mas isso também é criminoso.